Estamos de volta com o Vale Urgente e começamos a receber já aqui os áudios, 199 713 4473 aparece na tela do seu televisor. Aí tem um cidadão que, mano, vamos ler aqui a mensagem dele. Olha, avisa o apresentador aí, a minha equipe já passando, né? Aviso o apresentador aí que não dá, não dá pra... Não é que os caras são bunda moles, é que os caras estavam fortemente armados. Aí é a vida da gente com a arma deles. Tá certo, é a sua opinião, a gente respeita aqui, né? Se os caras estavam fortemente armados, é entregar tudo, ficar quieto então, né? Estamos lendo aqui a sua mensagem. Tem o nome dele aí, não? Obrigado aí, viu, você que mandou essa mensagem pra gente, assim como outras pessoas também estão enviando suas mensagens aqui pro 99713... Hein? Ney. O Ney tá dizendo que, ó, não dá, os caras estão fortemente armados. A vida do apresentador, já avisaram aqui, Ney. Obrigado pela sua participação. E tem mais pessoas mandando áudio aqui, pode mandar a respeito desse caso aí, do Arrastão, em Ubatuba, que a gente vai falar aqui. Mas antes eu vou dizer aqui, pessoal, neste mês, o maior, melhor e mais completo centro automotivo completa mais um ano de sucesso. E é claro que eu estou falando aqui da Top Car, né? Falando da Top Car, a gente sabe que tem muitas vantagens. Quem está pra falar ao vivo com a gente sobre o diferencial da Top Car é o Bruno Santos. Falou, Bruno Santos, muito boa tarde. Fala pra gente dessa modalidade aí, por conta da pandemia, Bruno, de levar o carro, trazer o carro e buscar, facilitando pro cliente e respeitando o distanciamento. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os clientes aí. É isso mesmo. Nessa pandemia aí, a Top Car tomou a iniciativa e tá fazendo tudo isso na risca de segurança, em todas as medidas aí, pra nossos clientes ficarem super confortáveis, um sistema leve trás. A gente pega o carro lá na casa do cliente e traz até a nossa loja, faz todos os reparos, todos os serviços, sem o cliente ter que sair da sua casa. Isso é muito legal. E a Top Car, gente, olha, tem pneu aro 13, a partir de R$ 147,90, pneu aro 14, a partir de R$ 177,90, pneu aro 15, a partir de R$ 207,90, pneu aro 16, aro um pouco maior, a partir de R$ 237,90, e você pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão. Não é isso, Bruno? Tem muito mais, tem o kit revisão também, né? Isso, a gente tem o kit revisão, correia dentada, limpeza de bico, alinhamento, balançamento, óleo, filtro, pastilhas de freio por apenas R$ 349,90. Tudo em 10 vezes sem juros, todo. É muito barato, gente, e tem também outros combos com preços especiais incríveis para você aproveitar, viu? E a gente sabe que aparece aqui na tela do nosso televisor, você está vendo em casa aí, avaliação de 30 itens de suspensão, rodízio de pneus, alinhamento 3Z, tudo isso aí por apenas R$ 39,00. É barato, não é? É barato demais, né, Bruno? Isso mesmo, Tony. A gente está com super promoções, mês de aniversário da Top Car, vem com a gente. Então, agende já os seus serviços pelo 0800-942-7800, viu? Ou pelo WhatsApp, 12 é o prefixo, 99613-5110, viu? E aproveite, né? Para você, a facilidade do sistema leva e traz, vai buscar sem problema nenhum. Mês de aniversário Top Car, o maior, melhor e mais completo centro automotivo de São José dos Campos. Ah, deixa eu mandar um abraço aí para a sua gerente, a Eliana. Eliana é o nome dela, né, Bruno? Isso, é Eliana mesmo, Tony. Ela está aqui pronta para recebê-los todos os novos clientes e os antigos clientes também. Muito bem, Eliana. Um grande abraço. Obrigado, Bruno. Grande abraço, pessoal. Obrigado, Tony. Abraço. Abraço à galera da Top Car. Sexta-feira me passaram o nome dela errado, né? Então, estamos corrigindo aqui, né? O que chega aqui a gente fala. Eu vou aí para tomar um café com a gerente da Top Car. A família de Priscila Tatiana Gonçalves Almeida da Silva. Olha aí. Por Priscila e todos nós, basta de feminicídio. É o que diz aqui. Essa jovem foi assassinada há um mês e a família pede justiça. Mas não só por ela, ou só para ela, ou por conta do ocorrido com ela, mas por todas as mulheres que sofrem e que sofreram feminicídio. Ou violência doméstica por parte dos companheiros ou ex-companheiros. Não importa. É isso que eu falo. É isso que eu falei agora há pouco aqui, né? Com relação ao arrastão de Caraguá. Amigos, familiares e pessoas que lutam pela causa se manifestaram para chamar a atenção das autoridades. E foi durante o final de semana em São José dos Campos. Além de pedir ajuda para encontrar o ex-companheiro de Priscila, que a matou, que é suspeito, na verdade, do crime. Encontrar os participantes também. Mas atenção para os demais casos. Para a polícia, a justiça, na verdade, agir com mais veemência com relação a esses indivíduos. O pai da Priscila, o senhor Rodolfo, falou com a gente. E é duro ouvir um pai clamar ajuda para que coloque o indivíduo suspeito atrás das grades. Aqui é o Rodolfo, o pai da Priscila, que está falando. Isso aí foi uma singela homenagem, o mínimo que um pai, uma família poderia fazer para uma filha que foi ceifada a vida dessa forma, né? Dia 17 faz um mês do sequestro, assassinato brutalmente da minha filha. E a gente fez esse protesto aí em nome da não violência contra a mulher, né? Contra o feminicídio, contra o machismo, contra qualquer forma de violência contra a mulher, contra essa covardia enorme que é o feminicídio. E agradeço a todos aí que colaboraram, ou colaboram de uma maneira ou outra, na luta contra essa tragédia nacional. Obrigado. A família, os nossos sentimentos, e não está escrito, gente. A mulher se apaixona por um homem, não está escrito, né? Se o cara é um psicopata, se ele é violento, só vai descobrir com o tempo. O homem encontra uma mulher, se apaixona por uma mulher, não sabe qual a intenção dela no futuro, qual a evolução. São coisas que acontecem com os seres humanos. Trágico, triste. A família, os nossos sentimentos. E assim que encontrar esse cara, a gente vai pôr a cara dele aqui, ó. Para que ele nunca mais faça isso com ninguém, durante a vida dele, o restante da vida dele. Eu sei que vocês estão sentindo os nossos sentimentos também aqui. Hoje tem festa no COPE. Por quê, hein? O COPE abriu mais duas unidades na região. Mais uma em São José dos Campos e outra no município de Jacareí. A mais nova de São José dos Campos fica no Jardim Paulista, viu? Na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 850. E a de Jacareí, fica na Doutor Lúcio Malta, número 373, no centro. E agora, o COPE. Centro Odontológico do Povo disponibiliza para você e para toda a sua família cinco unidades em São José dos Campos, viu? Além de Taubaté, além de Jacareí, Taubaté, Guaratinguetá, Campos do Jordão e também Caraguatatuba. Então, meu amigo, minha amiga, você que acompanha o nosso programa, não esqueça que a saúde começa pela boca, né? Então, você tem que cuidar dos dentes aí, viu? Está esperando o quê, hein? Procure o centro odontológico mais perto de você e conquiste o mundo com um belo sorriso. Lembrando que todas as unidades do COPE estão muito bem equipadas, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde para receber você e toda a sua família. Centro Odontológico do Povo, todo mundo trata aqui, visite e conheça a unidade mais perto de você. E lembre-se, sua saúde começa pela boca. Um do bloco já, hein? Vamos para o intervalo, a gente volta já, não saia daí. Tchau, tchau.